Algo que Deus me deu naquela tarde do domingo Muito glorioso, aleluia Nunca tinha sentido a minha vida Pois não, mamãe Eca, mamãe Mamou 150 graus de mamãe Eu saí correndo E o meu esposo foi pro lado de baixo da casa Na parte do porão Eu disse, ah meu esposo, Jesus curou nosso filho Algo almocente quando vem de mamãe Eu tenho que ir na boca, mamando, dormindo bem distanciado Ele respondeu pra mim ser O Espírito de Deus falou aqui Diz pra ele que não aceita a palavra de dúvida Aleluia E eu respondi com o esposo Meu filho tá com 50 anos, graças a Deus O meu filho que era paralítico Passei bastante trabalho Mas que Jesus a gente vence, irmãos A nossa vida não é mar de rosa, não, irmãos A nossa vida é de altos e baixos É cheio de espírito, irmãos Só o Senhor sabe o que é que eu já passei E com Jesus eu tenho vencido Aleluia Nós temos mais que vencedores, Jesus Cristo Não tem barreira Não tem legião de demônio Só contra a nossa vida Aleluia Ele vai servir um Deus vivo Um Deus vencedor Ele venceu a morte por nós A cruz da vaga, irmãos Verderam sangue, sangue Não tem legião de demônio Não tem legião de demônio Não tem legião de demônio Jesus começou a fazer uma obra Aí que o meu esposo tava pra sair daquele jeito De pé, que o coitado trabalhava dia e noite ali Tinha que tomar leite A firma dava um de leite pra cada um Pra os trabalhadores, pra os cordões Mochil, pó e pedra Aí disseram pra mandar ele da firma E eu pedi pra cada irmã Aí eu comecei a ir nos cultos Não perdi a culto Tassei nos cultos Olha Deus Já eu arrumava as crianças E ele dizia a minha esposa Ó, eu vou pro culto Eu vou mais cedo, quero ir junto Aleluia Olha Deus Aleluia Eu não sei o mesmo É glorioso E eu comecei a levar o meu filho no médico Já, um outro médico novo Mas com Jesus junto Aleluia Com Jesus junto Quero que nos veja Aleluia Aí eu me pedi assim Ah, o meu esposo tá querendo ir pra Porto Alegre E eu não sei Eu nunca vou ir pra lá Não sei se comida bem Não sei se criança pequena Aleluia Mas a senhora olha pra mim Pra meu esposo Pra minha família Pra nós Se for querer de Jesus Pra nós ir pra lá Pra meu esposo ter serviço sempre A gente vai Mas precisa que Jesus Dê uma casinha pra nós lá Porque nós não podemos pagar o dinheiro lá É muito caro E nós estamos aqui em Porto Alegre Aleluia Aleluia Glória a Deus E aquela irmã morou Irmãos Trinta dia Este nosso Jesus é tão maravilhoso Aleluia Ali eu comecei a levar o menino Naquele posto de saúde E era a Ruth A enfermeira A dona Ruth O médico mandou Disse Ó, esse menino Você tem que levar pra baixar Ao hospital É o mestre do Dornel Ai, eu disse Jesus E agora, Senhor Eu não sei nada A dona Ruth Disse assim Eu vou com a senhora Glória a Deus Glória a Deus Eu vou com a senhora Eu levo a senhora Glória a Deus Eu disse Ah, dona Ruth Eu não sei bem Eu não conheço nada aqui Eu tenho seis filhos São pequenos meus filhos Aleluia Meu esposo Deus tem que trabalhar Porque você não pauta as coisas em casa Aleluia Louvado seja Deus E aí Ela me levou Eu comecei a levar ele Lá no hospital Nesta hora Eu tenho dois anos Fai em dois paluninhos A primeira vez Ela me levou E foi sozinha Com Jesus Aleluia Com um menino nos braços Atravessando ruas Perigosa Atravessando gás Perigoso Mas sempre com Jesus Aleluia Aleluia Sempre Jesus Eu digo Cada passo que Jesus dá Não dá um passo Atravessando o Senhor Aleluia O nosso Jesus Tem que estar sempre Na nossa frente Aleluia Aleluia E aí Nosso espaço E aí Meu filho Começou engessado Engessado Até Puxa a perna Glória a Deus A perna dele De correta Salão de fininha Aleluia De correta Glória a Deus Sempre morando Comecei Morando Sempre Dando o Senhor Aleluia Glória a Deus Acostei Irmãos Consegui uma congregação Obrigada Porque eu não conhecia nada Não conhecia ninguém Mas o Senhor estava comigo Vendo tudo E contemplando tudo E contemplando o meu esforço Com aqueles filhos Glória a Deus Aí irmãos Eu fui Ele baixou No hospital O Néstor O médico disse Olha irmão Fazer uma cirurgia Uma acima do joelho Outra abaixo do joelho Fazer a inflação Dos outros E fazer não sei o que mais Para ficar Dos nervos da perna Ficar do sangue Das leias dele Aleluia Glória a Deus Mas o seu filho Não vai caminhar Ele vai se prender Três ou quatro cirurgias Não vai caminhar O Espírito Santo Falava aqui Suavemente É mentira do médico Ele vai caminhar Aleluia Aleluia Irmãos Nós temos que discernir Temos que discernir Quando é Jesus que fala E quando não é Jesus fala aqui Suave O inimigo já fala com rancor aqui Olha Jesus maravilhoso Irmãos Olha a testemunha viva Do Senhor Jesus Cristo Que Jesus já falou Claramente comigo O que ele prometeu Para mim Ele cumpriu É Jesus é o homem Para mim Ele é o homem Que se arrependa Aleluia Eu sim Meu filho Fez a cirurgia Eu fiquei com ele No hospital Deixava as mães de casa Assim Eu fiquei com meu filho Sete dias No hospital Aleluia Cuidando do meu filho Ele chorava Mãezinha O que que fizeram Isso na minha perna Ela disse Jesus vai completar A obra do meu filho Aleluia Glória a Deus Quando foi Tirar os pontos Eles marcaram O dia que eu tirou os pontos Chegou assim Lá no hospital Oh glória Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Eu tenho meus filhos Eu tenho meus filhos Agradeço a Jesus Glória a Deus Eu estou aqui Agradeço a Jesus Aleluia Aleluia Eu tenho meus filhos Agradeço a Jesus Eca, malamai Glória a Deus Eu sou muito feliz E é muito grande As bênçãos Tensão Intímica Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus